Olha aí, nós estamos aqui na Feirinha da Gente, Feirinha da Gente, que é o ponte dos caixenses todos os domingos. População chegando aqui na Feirinha da Gente, hoje é dia dos pais. Também tem uma programação especial, as pessoas conversam, caminham aqui pela Feirinha, conhecendo esse espaço. E aqui os produtos da agricultura familiar, a população também aproveita, comprando os produtos da agricultura familiar, olha só. Desse lado aqui tem um artesanato, olha só, essa é a Feirinha da Gente, qual o seu nome? Parecida. Parecida, e a Feirinha da Gente aqui, vocês estão sempre aqui à espera da população, né? Sim, todos os domingos estamos aqui para a manhã, viu? E aguardando nossos clientes, a nossa população, Caxias e os demais que vêm de mora também, escuridão, estamos aqui. E depois daqui estamos também com o artesanato no Miran, Estabalaié. Olha isso, tudo bem. Olha aí, a Feirinha é bastante movimentada hoje aqui, olha só. Olha aí. Os produtos da agricultura familiar são bem aceitos, inclusive aqui, cada domingo. E aí, produtores rurais, vêm, vários povoados, olha aí. E aí, o Fábio Alex também aqui. Feirinha já é tradição, né? É que vinha. Eu vim comprar beiju e cantar. Você compra beiju. Os produtos da agricultura familiar realmente são bem aceitos, né? Graças a Deus. Eu gosto muito da coisa natural, da água só. É verdade. Então, para mim está perfeito. Muito bem. Olha aí, a Feirinha da gente recebendo aí. Grande público hoje. E também o Gorda, a gente tem certeza. E olha só, aqui nós temos o artesanato. E esse aqui é o homem da pirogravura. E como é que está aí? A galera que canta, né? Eu esqueci o seu nome, desculpa. Pedro. Pedro Arcanjo. Pedro. E a pirogravura está tendo saída aqui na Feirinha, né? Continua, continua tendo saída. Graças a Deus. É, né? Olha só, pirogravura é essa parte aqui. Você usa... Explica um pouco da técnica aí, rapidão. Essa técnica é o fogo na madeira, né? Fogo na madeira. Essas espécies são feitas, são queimadas as espécies. Aham. E aí, você faz o desenho que a pessoa quiser, né? Isso. Até o desenho da própria imagem da pessoa. A própria imagem da pessoa. Muito bem. Tá aí. E são os pais aqui presentes. Daqui a pouquinho tem a nossa mini Gintã. Viu? Dos pais aqui presentes. São prevenção para os papais. E aqui a parte da gastronomia. Vem com a gente e participem. Olha aí. Esse vendedor aqui é o vendedor dos mais alegres aqui da feirinha da gente. Bom dia. Olha aí. Feliz dia dos pais a todos os pais. Um abraço. Vem para cá para a nossa banca. Banca do Amor. Cafézinho. Inclusive no Fogaréu é Jesus, né? Mas aqui... No Fogaréu é Jesus. Qual o seu nome? Xavier. Xavier. Xavier tá aqui como... Mas aqui vende as delícias, né? Olha só que maravilha aqui, olha. Todos os domingos ele traz aqui. Café da Manhã é aqui, né? Aqui. Café do Amor. Abraço. Tamo em casa. O que é a feirinha para você? A feirinha é a minha vida. Entendeu? É o meu ganho, meu pão de cada dia. É o meu complemento, né? Dentro da minha família. É onde eu tenho um descanso melhor por conta dessa feirinha. Feirinha para mim é tudo. Posso faltar. Tem que ter feirinha. Porque a feirinha da gente faz parte da gente. Muito bem. Ou seja, a cada domingo você reforça ainda mais, né? Todo domingo a gente tem novidade. A gente traz coisas novas. É isso. Tudo bem. É ele e a família. Valeu, Xavier. Obrigado. Olha só. Tem bolo também confeitado, né? em homenagem aos papais presentes aqui na feirinha. Que maravilha. Que legal. Olha aí. Muito bem. Olha aí. Essa aqui é a companheira do Xavier. Tudo bom? Desdrai. Qual o seu nome? Laila. Laila. E aí, é você que prepara ou os dois preparam? Não, o nosso mesmo só o suco e os cafés. O bolo a gente já pega pronto. Já, né? Muito bem. Mas tudo fresquinho. Tudo fresquinho, tudo do dia. Olha aí. Olha aí o momento da compra aí, ó. Aqui vende bem mesmo. Vende bem. Valeu, obrigado. Nada. E olha só. E aqui? Aqui é a parte das apresentações culturais. Olha só o busto do Vespasiano Ramos. Aqui o nome da praça é Vespasiano Ramos. E a feirinha da gente rende homenagens aqui ao Vespasiano Ramos. Poeta caxiense. E aqui desse lado é a parte das apresentações culturais. Vai começar já, já. Aí aqui temos ainda bijuterias, né? Desse lado. Aqui também. Tá dando passeio aqui pra que você tenha, que tá em casa, possa ter uma noção do que que é a feirinha da gente a cada domingo. Essa moça aqui é a receita da feirinha. Qual o seu nome? Paula de quê? Paula Moura. Paula, o que que você traz pra feirinha aqui? Daqui a pouquinho, Alencar é gelo. Você já cantou e também a mini gincana dos pais com premiação, viu? Atenção, os papais aqui presentes. Bolo no pote. Daqui a pouquinho teremos a mini gincana dos pais, que vocês são convidados a participar. São bravas facílimas, viu? Muito legal. Seus filhos aí daqui a pouquinho com premiação. Essa mini gincana dos papais aqui na vida da gente. Qual o seu nome? Pedrina. Pedrina? Isso. Pedrina, cadê esse lado aqui por conta da luz? Pedrina? E aí você tá... Eu trazendo meus bolinhos do pote. Bolinhos do pote, né? E é... 50 novidades da cidade, mas aqui no dia já quer estar escondido pra... Muito bem. Você passou a expor na feirinha... Você passou a vender na feirinha agora, assim, também, né? Comecei hoje. Olha aí, tá mais... Olha aí, ó. Muito interessante. Tô novata ainda. Tem sempre novidades aqui na feirinha. Seu nome de novo? Pedrina. Obrigado, Pedrina. Valeu. Aí, novidade na feirinha. Aqui também é torta. Torta no pote também. Ali é bolo no pote, aqui é torta no pote. Olha só. Novidade também aqui, né? É, novidade. Qual o seu nome? Tatiel. Tatiel de quê? Tatiel Oliveira. Olha só, Tatiel Oliveira. Aí, é vocês mesmos que fazem ou vocês fazem pedido? Como é que é? A gente faz, nós que produzimos. Além das tortas, nós também temos bolo e também temos peste na carne. A feirinha aqui é um bom lugar, assim, pra expor, pra vender. É, com toda a sua feira, é, assim, pra buscar o nosso trabalho. Muito bem. Obrigado, viu? Valeu. Isso aí, a feirinha da gente. Hoje, dia dos pais, o pessoal aqui, olha só. Olha só, essa também aqui é novidade. Eu não tinha aqui na feirinha. Qual o seu nome? Miriam. Miriam de? De Oliveira. Miriam de Oliveira. Miriam, explica um pouco do trabalho que você tá trazendo aqui pra feirinha. Hoje eu estou priorizando o dia dos pais, com esse lindo... Daqui a pouquinho tem Alain Caigel, CH Cantor de Teresina e também teremos amigos de Pernambuco dos pais. Tem um lindo chaveiro, uma caneca, uma toalha e bombons. Mas fica a critério também. Se quiser comprar vazio pra personalizar em casa, fica a critério do cliente. Como é o mês dos pais, quanto é que sai? Você vai estar aqui na próxima feirinha também, né? Parei trazendo o meu artesanato. Muito bem. E esse kit é quatro? Beijão pra Paula Moura, bolos e doces. 70 reais. 70 reais. Telefone da Paula. Olha aí, ó, que maravilha. 99024-0650. Tem um presente das mães aqui. Paula Moura, bolos e doces. Aí, ó. Maravilha. Muito bem. Inclusive, depois eu vou dar uma passadinha aqui, viu? Pra dar uma olhada. E ali a banda já se prepara pra se apresentar. Só pra que você tenha uma noção do que é a feirinha, né? Olha aí. Aí aqui do lado, só pra trazer e mostrar também. Aqui nós temos as confeiteiras da cidade. Resolveram também expor que tem profissionais tanto da zona rural quanto aqui da cidade. Olha só as delícias. Vários bolos. Também bolos confeitados aqui. Aqui é torta, olha só. Bolo de macaxeira. Então aqui tem várias opções. É, presente hoje. E olha só. E aí o Idete aqui, o Idete Silva, né? Isso, o Idete Silva. Aqui, dando apoio aqui na... O grupo das confeiteiras tem um ano mais ou menos, né? Um ano, um ano, verdade. Nasceu em agosto do ano passado. Tá dando certo aí. Tá dando certo. Tá dando muito certo. E começaram a expor na feirinha, que quanto? É, a partir do momento que nós fizemos uma feira solidária pra ajudar a Bruna. Sim. Aí a gente achou interessante e nós estamos voltando. Tá dando certo, né? Tá dando certo, né? Deu certo. Obrigado. Nada. Tá aí. Essa... Isso foi um pequeno tour aqui pela feirinha. Só pra que você tenha uma noção do que é a feirinha da gente a cada domingo. E olha aí. Você pode preciar o café da manhã aqui também com as confeiteiras da cidade. Essa é a feirinha da gente na cidade de Caxias. Olha só.